Agradeço o sábado, coloco a guardação, geradores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Peço, meu secretário, a face de tudo os pediões recebidos. Porfício, gado 253, perente ofício de EV, responde o vereador Fabiano de Santos, que está adquirindo a comunicação da Administração Pública, junto de Chacuba. Porfício, gado 253, perente ofício de EV, nos paguna, responde o vereador Fabiano de Santos, e o que está adquirindo a retirada de incluídos e lixo do estado de Sosa, incluindo o bairro de Escoqueiro. O Fiscal 277, perente ofício de EV, 291, responde o vereador Gilão de Santos, do terreiro, que está adquirindo a explotação de lixo de EV, nos pagunos. O Fiscal 293, perente ofício de EV, 362, responde a informação do vereador Gilão de Santos, do vereador Terreira Dutra, Rafael Carlos da Silva, Gilão Ferreira, Fabiano Cardoso, Fernando Carvalho e Átua Fernandes Números. O Fiscal 293, perente ofício de EV, 363, responde o vereador Gilão de Santos, que está adquirindo o processo 2, 25 de novembro de 2017. O Fiscal 293, perente ofício de EV, 363, responde o vereador Gilão de Santos, Far in vaino. O Fiscal 304, perente ofício de EV, 363, responde o vereador Gilão de Santos, junto com a board de Sa一個 Ultra στοRoad ofício de EV, 363, responde o vereador Gilão de Santos, E aí O Fisicado 207, perante o convívio do GPM, responde o vereador final da Conceição, perante o patrulhamento da cidade que lhe agressa em quatro anos. O Fisicado 202, perante o CPM, 288, responde o vereador final da Conceição, por que a gente pediu o patrulhamento 406. O Fisicado 205, perante o Oficial 204, referente a resposta do vereador final da Conceição do Cardoso, por que a gente pediu o vereador final da rede de esgosto, da cidade do atuante dele, da cidade do CACI. O Fisicado 206, perante o Oficial 206, perante o Oficial 206, a resposta do vereador final da Conceição do Moraes, por que a gente pediu o retirado do veículo no estado de sucata, na rua 15ª da Marraldo, em Perão. O Fisicado 207, perante o Oficial 207, a resposta do vereador Superfeira do Mendo, por que a gente pediu o troco de binário na localidade Lá, em Monte Azul. O Fisicado 209, perante o Oficial 207, a resposta do vereador Superfeira do Mendo, por que a gente pediu o retirado final da Conceição do CACI. É só, senhor. Liberar a palavra os senhores vereadores para a apresentação do requerimento sobre o tênis da municipalidade. O aprovação de uma pessoa se interpreta. Senhor Presidente, senhores pares, o vereador regional do Fereira Dutra, o presidente da Câmara Municipal do Rio Pinto, o senhor vereador de atribuições legais e regimentais, tem a honra em conceder o senhor Gabriel Henrique, da Silva Rosa, moçando de aplausos e congratulações. Pela conquista do segundo lugar, no 27º Campeonato Brasileiro de Kickbox, adulto, categoria Faixa Azul, King Light. 84 quilos homenagem, hora oferecida e pertinente em reconhecimento pelo trabalho realizado, elevando o nome da nossa cidade a nível nacional. Plena Aves Eliminada, 27 de junho de 2017, vereador de novo, Ferreira Dutra. Vereador de novo, Ferreira Dutra, presidente da Câmara Municipal do Rio Pinto, usando suas impulsões legais e regimentais, tem a honra em conceder a associação Oliveira e Castilho Toptan, moção de aplausos e congratulações. homenagem, hora oferecida e pertinente em reconhecimento pelo trabalho realizado pela referida associação, bem como as conquistas da equipe em cenário nacional, levando o nome da nossa cidade em diversos órgãos. Plena Aves Eliminada, 27 de junho de 2017, vereador de novo, Ferreira Dutra. Reginaldo Ferreira Dutra, vereador da Câmara Municipal do Rio Pinto, usando suas instituições legais e regimentais, tem a honra em conceder ao senhor ao senhor Ronaldo Oliveira Augusto, moção de aplausos e congratulações. Pela conquista do primeiro lugar no 27º campeonato brasileiro da equipe Flávia Cadu, categoria faixa preta, pontos paixos, 74 quilos, homenagens, hora oferecida e pertinente em reconhecimento pelo trabalho realizado, elevando o nome da nossa cidade em nível nacional, Plena Aves Eliminada, 27 de junho de 2017, vereador de novo, Ferreira Dutra. Vereador de novo, Ferreira Dutra, presidente da Câmara Municipal do Rio Pinto, usando suas instituições legais e regimentais, tem a honra em conceder ao jovem Tiago Cachinha Puxa, moção de aplausos e congratulações. Pela conquista do segundo lugar, no 21º sub-17, o seletivo oficial para o campeonato mundial de kickbox, categoria faixa azul, pontos, paixos, sub-17 e 16. 63 quilos pela primeira colocação no light contact, sub-17, e pela terceira colocação no kick light, sub-17. A homenagem, hora oferecida e pertinente, em reconhecimento pelo trabalho realizado, levando o nome da nossa cidade em nível nacional, Bernardo de Miranda, 27 de junho de 2017, vereador de novo, regional de Heira Dutra. Sr. Presidente, novos pais, pedido de informação, os vereadores abaixo do cenário dos exercícios regulares, são mandados, respondados no regimento interno da casa, e conforme o prefeitura, a NOM, requer a vossa excelência, que envia ao seu prefeito municipal, o presidente pedido de informação, para o democrático, e prologado, que os mil e dias, enviem o serviço, copia capa a capa do processo, documento e da cooperação mútua, entre o município de Rio Unido, e o Instituto Educacional de Lina Guerra. Pregados e eliminando as sete de junho de 2017, vai ser a todos os vereadores, Rafael Paula Tocinho, Ruperto, Alexandre Béu dos Costa Ramos, Fernanda Conceição Carvalho, Álvaro Bernal de Júlio, Luiz Lúcio da Ferreira, e Fábio Lúcio Santos, cada outro. Só. Continuando, liberada para ação dos vereadores, com a palavra do vereador Fabiano. Boa noite, presidente. Boa noite, auditores. Indicação. O vereador que subscreve as notificações de atribuições legais e regimentais, apresenta ao doutor plenário, ao prefeito municipal, o seguinte. Operação Tala Brunar, com limpeza de ruas do bairro, no bairro das Acácias, no vazio. Plenário desanimado, dia 27 de junho de 2017, vereador Fabiano de Santos Carvalho. Indicação. O vereador que subscreve as notificações de atribuições legais e regimentais, apresenta ao doutor plenário, ao prefeito municipal, que prometecia o seguinte. Operação Tala Brunar, que atravessa o Línguio Cardoso, ao lado da oficina de Maternais de Cultura, na BR-101, de um órgão de 250 anual, na Chapulco. Plenário desanimado, dia 27 de junho de 2017, vereador Fabiano Santos Carvalho. Só. Continua liberando a palavra de um vereador hoje. Não havendo um vereador hoje que queira apresentar aquele evento, não havendo mensagens, não há mais do dia, mas passando as notificações pessoais, quero deixar a presença. Presidente, o Conselho da Nação Brada, obrigado. Então, representante, Conselho do Comunitário, de São Anderinho, muito obrigado. Agenda 21. Agenda 21. É a nossa equipe aqui. Obrigado pela sua presença. E veremos a palavra aos seus vereadores para explicações pessoais, com a palavra de Roberto Márcio. Senhor presidente, para os padres, ontem a gente ficou feliz, né? A nossa clínica da família voltou a funcionar. No governo acerta, a gente tem que dar os parabéns ao governo. Infelizmente, mas não fomos convidados para para a inauguração, como assim estava, eu vi no Facebook. Estavam lá os ex-candidatos, Maquinhos, Edson Soares, a equipe do prefeito estava toda lá. A equipe do prefeito quer fazer vereador, o vereador não tinha ninguém lá. Mas, a gente dá os parabéns ao prefeito, para que ele possa colocar a equipe efetivamente para funcionar. É o que a gente espera. Porque sair por aí abrindo, para ir no público, depois de ficar de bojo, sem médico, sem enfermeiro, sem profissional de limpeza, sem a medicação, não adianta. Aí, eu estou vendo uma olhada. Clínicas já tem um monte, no Curito 2, tem um monte, tudo sem remédio, sem médico, sem profissional, sem enfermeiro. Então, a gente dá os parabéns pela tentativa do governo de, pelo menos, mascarar a sua peça da administração, abrindo mais um prédio todo com esse colado não funcionar. Não vou te deixar de falar aqui, seu presidente. Três pedidos de respostas que eu obtive e toda vez que eu falo para a nossa líder, Marlene, que o governo está cheio de competentes, deve ser uma tristeza para ela. Gostaria de parabenizar o secretário López Neúto Lacerda pela consideração e o respeito que tem por essa casa. Nós pedimos uma cópia do processo para que quase 700 páginas o processo está na índia. É de se parabenizar o respeito que esse secretário tem quanto para a nossa casa. Pelo menos para com a minha pessoa eu fico muito agradecido. Aí o processo de 300 páginas que a gente sabe esse aqui é da determinação. Que a gente sabe que ele está evado de fraude que é o processo do Carnaval. O secretário de chefe da BD diz que não pode mandar não que tem muita coisa. O daqui tem 800 e está aqui. O daqui tem 270. Não pode mandar não que tem muita coisa. É, ó. o tipo de secretário que a gente tem com respeito com essa casa. Não quero que ele venha pedir qualquer coisa para a gente de vereador para ele que vai ouvir mais pouco. E com relação a comissão foi criada para analisar a lei do qual o pedido de abastecimento do prefeito nesta casa. A gente pediu informações acerca da comissão para saber o prazo, né. A resposta que a gente tem é que o prazo da vigência da portaria e da conclusão dos trabalhos terem visto que a presente comissão foi criada recentemente não havendo portanto perspectiva de tempo para sua recomendação do lado. Ah, criou a comissão só para a Câmara não afastar o prefeito. A lei era para ter sido ter grande vigência desde 2014 e 2014 com o termo de 2016 o prefeito acha que vai criar uma comissão e essa casa vai esquecer. O pedido de abastecimento dele está na porta. Está aí na casa. Por aí vocês veem votos de respeito que o prefeito tem nesta casa. Aí a segunda pergunta nós perguntamos quais são os critérios que serão utilizados. Celeridade. Vamos nos reunir sabe? Pergunta simples. Vamos nos reunir toda terça e quinta, toda segunda e quarta esperamos resolver a análise o mais breve possível com relação aos critérios que serão utilizados não foram possíveis identificar exatamente o que se deseja. Solicitamos reformule o pedido para que o profissão proceder para o devido de aparecimento. Tem que desenhar. É? Tem que desenhar. A gente já tem que mandar para ele o que a gente quer. É o nível de secretário que o prefeito tem. Ainda bem os melhores secretários do prefeito têm pelo menos de competência. O secretário Marte Odenhado parece que já está deixando a cidade. O secretário de Alba já está indo embora também. As pessoas que estão em contato de fazer um bom trabalho estão deixando o princípio com esse prefeito que não está trabalhando. e é só a população que me enxerga. Vou ler de novo. É duro, presidente. É duro, presidente. E a gente vai ficar é a gente vai ficar aqui em Malhão em Ferrofrio o que eu estou falando quem acompanha as mídias sociais está vendo aí. O prefeito gosta de publicar foto que deu cheque no hospital deu cheque no hospital para a Câmara ele acabou de publicar a foto da inauguração da família e já entrou embaixo um monte de gente falando mas tem que ter médio tem que ter remédio tem que funcionar coitado do Dr. Eduardo eu vou ficar com vergonha pedindo desculpas aos outros. Espero que ele realmente seja o último mandato desse prefeito que ele se aposente ou que a gente consiga mostrar a população antes disso acho que realmente não foi uma boa escolha é só continua deverá abonar os dois vereadores com a abertura Fabiano Boa noite presidente da nacionalidade presidente eu vou falar sobre a indicação do que eu vi tirar do Parque das Ancassas e da tarde de seu revoluto lá eu tive o prazer de estar lá visitar um amigo sobre o acidente e fui amparado pela população solicitando como o barco dele está largado aí eu tive o prazer de andar pelo Parque das Ancassas e vi realmente que está largado o bairro e aí a gente tem que cobrar as autoridades eles vieram me cobrar a gente tem que cobrar os executivos não potei desculpas não fui andar para as bairros fui na Jacuba também outro do barco largado foi promessa de campanha do prefeito eu falei quando eu estiverei daqui eu vou brigar que esse é o meu trabalho a gente pede ele não está aqui para pedir quem tem que exercer o trabalho é o executivo por isso que eu passei para as pessoas que às vezes não entendem o amigo Flávio botou até uma foto minha meu pedido o cara veio com uma piadinha dizendo que poderia botar uma foto lá me respondeu por que você não faz um requerimento para o vereador reclamando de foto então a gente está aqui para isso para pedir ficharizar é esse o nosso trabalho e eu andei pelos bairros e está bem marcada a gente tem que cobrar também o executivo presidente só para te ajudar para as pessoas entenderem a função real do vereador a gente parece que até hoje não sabe o que o vereador faz vossa excelência está de parabéns está com gás né infelizmente pegou o primeiro mandato com esse prefeito que não gosta de câmara não gosta de povo só quer fazer o que ele quer e a prova disso a própria população deveria pelo menos ler o informativo da cidade que sai todo sábado do jornal Gazeta todos os atos oficiais saem lá do Gazeta para ver lá o prefeito publicou a licitação de 990 mil reais para fazer paisagismo e conclusão das obras de instalações elétricas do novo centro de iniciativa será que não seria mais urgente a conclusão do doce saúde do Cajueiro a conclusão do asfaltamento do Cajueiro a conclusão do asfaltamento da Jacuba saiu lá 770 mil porque a obra vai custar mais de um milhão eu estou dizendo aqui depois tem um tal de aditivo para ver se a obra não vai passar de um milhão 770 mil para fazer calçada pela Bela Vista gente a Bela Vista já é faltada já tem calçada é isso vereador que os vereadores que aqui estão representando a comunidade vossa excelência de parabéns vereador Rafael hoje chegando um monte de pedido de informação estão andando a população tem que entender que esta casa está brigando por prioridades cadê a calamidade pública que esta casa ainda foi muito condescendente demorou 6 meses para fazer um decreto de sustação a outra eu quero que a população me diga que um município onde tem vários bairros a população está pisando na lama calçadinha na Bela Vista e o homem mais agir em instalação elétrica de serviços administrativos é prioridade é isso que vocês tem que entender a gente não está aqui para dizer que é oposição ou situação não estamos aqui brigando por prioridade do município o posto de saúde da Missosa está largado o posto de saúde do Cajueira está largado o posto de prosperança está largado catimando todos os municípios e o prefeito aí vão falar que a administração dele eu estava e essa agora vai fazer paisaginos instalação elétrica em centro administrativo vamos um milhão de reais vai fazer calçado pela BIS eu quero ver as pessoas defenderem no Facebook as prioridades do município se são essas isso é uma vergonha obrigado muito obrigado pela palavra pessoal presidente continuo a liberdade para dar o senhor Jair Lourdes vamos dar o leitor de nome que o senhor Seterreira senhor presidente vai usar pra mim e na hora que eu estava indo pra casa recebi foto do WhatsApp com os moradores de lá que já estava tudo resolvido mas é preciso acontecer assalto é preciso acontecer pessoas queiram agarrar as minas é preciso acontecer tudo que foi infelizmente uma coisa que a gente que a gente não pode Humberto em novos vereadores que eu pago eu não tenho que estar aí um colega ele está perguntando como o vereador tem que pedir para tratar a mão a gente tem que brigar muito para tomar isso é um absurdo que eles fazem parte você paga né escreva novos vereadores que se resolve mas a situação é bem grande né a tempo que a gente me auxiliar ele é bem grande para a gente poder analisar e sobre o chefe de cabineiro como a excelência falou aí deve estar dormindo ainda está de pijama você fica achando que a gente está aqui de brincadeira o dia que eu estava na reunião do empreendedor lá estava eu e mais um colega e ele falou umas bobas quando ele viu eu andava atrás ele tem respeito aos vereadores eu não estou aqui indicado para o prefeito não eu estou aqui indicado pelo voto popular eu não fui escolhido por um não estou escolhido por quatro mil como todos que estão aqui é diferente de um dizer vem para casa para poder se acomodar tem respeito nessa casa porque enquanto mantém o respeito com a gente nós manteremos o respeito com eles senhor presidente muito obrigado continua declarando os vereadores senhor presidente sim o protocolo que eu esqueci e exaltei e vou ver é comunicar ao vereador Rafael o vereador Fabiano e aos demais vereadores que amanhã a gente tem que fazer às 14 horas a reunião de instalação da CPI tem as formalidades para ser instalada na primeira reunião então amanhã às 14 horas quem quiser vai ser aqui no plenário quem quiser do povo participar já deu uma verba que tem segredo para ninguém tá e obrigado e no sábado já tivemos lá eu, o Rafael a vereadora Marquinha que estava lá também já na inspeção das fontes né foram feitas pela comissão aí foi ligado pelo prefeito foi feita a inspeção mas na realidade quem tem que dar aprovação sim ou não é o chefe de DGTran que não estava lá tem não não tem chefe de DGTran se tudo que está fazendo é valer bom mas isso aí a gente vai na CPI a gente vai vai informar e apurar isso então só para informar a todos os presentes e ao general vereador desculpa presidente obrigado senhor vereador continua liberando a palavra dos seus vereadores para o nome do carro de fonte sempre também senhor presidente todos os pais senhor presidente como na última sessão eu pedi para o ex eu, o diretor Marneiro e o diretor Alberto pelas mensagens que ele está na casa o senhor falou que vai botar na próxima quinta-feira então quinta-feira é a próxima reunião e a última né em Serra Mena eu vim aqui pedir carecidamente aos pagos principalmente comissão de justiça Humberto Delves abre Ravael comissão de de finanças pediu Lombo Lenem e Fadiano que analise essas mensagens porque com muito carinho porque essas mensagens são as mensagens que podem vir prejudicar os nossos moradores do nosso município valer de muito interesse da população imunidense então eu quero deixar aqui registrado mais uma vez esse pedido de que as comissões analisem com muito carinho essas mensagens para depois não ter um um arrependimento e eu nessa casa já também como presidente da comissão de justiça na gestão passada de finanças já teve casos que eu acho que eu errei e eu até ruim por isso então quero deixar aqui eu não sou mais não sou mais não tenho mais experiência experiência que muitos mas como Rafael e outros aqui eu posso deixar isso aí porque nossa nossa participação como vereador vai passar né e deixar isso aqui como uma coisa boa que nós conseguimos aqui para o nosso município e presidente eu estou deixando isso aqui eu estou falando de coração ninguém me pediu do executivo não tem nada tem pelo contrário a a a a a família foi reaberta lá não tiveram nem a coragem de me chamar para estar lá então não tem esse calor de alguém que está aqui pedindo não eu estou pedindo pela minha população e aqui presidente eu recebo essa essa resposta aonde diz aqui que foi um carro ensucado do governo aí ele bota essa blá 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 né ele vai encher com isso aí ele bota depois assim deverá ser apreciado pela secretaria municipal de gestão no outro público então eu faço a indicação eu não mandei para a obra o cara o chefe vai me dizer que tem que caminhar não me mandar uma resposta dizendo que é para vai ser analisado pela secretaria mas não tem despreparo né despreparo natural né então é só isso é só para mostrar que não tem esse negócio lá não por isso hoje todos nós no governo esse negócio partidário isso tem que acabar isso está acabando lá na espera federal hoje tem que acabar dentro do município nós temos que trabalhar para o nosso povo que nós elegeu obrigado continua deverá falar dos seus geradores com a gravadora Marlene de Carvalho Presidente no meu espaço é queria me agradecer aqui também a Carvalho a clínica da família que foi inaugurada e a gente sabia que no governo passado ela tinha um trabalho praticamente totalmente ao contrário do que diz o objetivo da clínica né então a clínica hoje eu coloquei até aqui que ela fez a família da U essa unidade irá atender 14 mil pessoas de vento do bairro praça do zeio chulo mangueirinha dos bairros cachoeira dos bairros entre o outro duas equipes aliás três equipes especialidade em pediatria cardiologia ginecologia mastologista e obstetrícia então por que essa clínica da família o objetivo dela é ter especialidade e para desafogar o maior para esse número de pessoas para essa localidade que antes ela vinha atendendo como ESP que não é o perfil dela essa clínica não foi implantada para ser ESP senão seria um ESP então ela vinha atuando de forma totalmente errada o governo abrazou dessa forma e isso é errado então espero agora nós como fiscalizador eu estou vendo e eu quero que nós vereadores fiscalizamos se vai atender isso que é isso aqui porque esse é o perfil então eu acho que é isso que nós estamos aqui é possível a gente saber vir atender de forma errada e continuar então se a gente está passando aqui qual é o objetivo dessa clínica então a gente agora acompanhar para ver se adicionar como diz o projeto então parabenizar a Jamila a equipe o prefeito e a todos que estão lá nessa nessa equipe para poder fazer um bom trabalho que o povo interessa então isso também é muito importante e falar também da Ascombe que nós três estivemos lá eu, o governo e o Rafael e vimos lá as combe o trabalho que foi realizado e espero que a CPI a gente que já trabalhou nisso e a gente logo na gestão passado é um trabalho minucioso é um trabalho muito cuidado é trabalhoso mas é é importante a gente estar fazendo isso eu apoio porque se tem algum indício vamos trabalhar em cima disso então para mim é isso que eu estou aqui para defender o que é certo não importa se estiver errado está errado a gente tem que estar maduro para isso parabenizar o vereador Cláudio de você dentro aqui de Morais pela exploração sua Cláudio esse momento que a gente está vivendo a nossa dificuldade em relação com o executivo e as demais diretores que é nós mesmos que é uma exigência de Morais mas é importante a gente separar separar o que é para atender a nossa localidade o que é para atender o povo não chegar aqui é dentro isso aqui como isso aqui é do prefeito e eu não vou votar nisso aqui porque é o prefeito invadu pela lá acho que nós estamos invaduros para poder ler e ver que isso aqui não é do prefeito sim para as pessoas que estão aí que precisam do atendimento precisam desse projeto e que passam de impostos é um direito que eles têm então eu acho que é isso que nós temos que ver uma coisa que vale atender o prefeito atender alguma coisa que não vai prejudicar a comunidade mas que a gente tem que se reunir e se discutir mesmo mas dependendo da cidade da mensagem é isso que nós temos que fazer é avaliar porque quem está recebendo é o prefeito o seu assessor não é a população é isso que precisa de um bom médico de um bom merenda de um bom tratamento do esporte então se a gente só um pouquinho por favor então eu o vejo dessa forma eu acho que é por isso que a gente está aqui nós somos uma dúvida para poder avaliar cada situação dessas mensagens é só pode sim qual o pensamento de Vossa Excelência com relação ao calçado da vela vítica e paisagismo e instalação elétrica com relação a senhora acha correto deixar o povo de saúde do calçado de Pará deixar o povo eu acho que você vai fazer essa pergunta para mim é questão de perguntar é questão de perguntar eu posso discutir eu posso você está defendendo o governo da situação eu estou defendendo o povo você está fazendo confusão eu estou fazendo aqui uma defesa dos falecimentos do povo porque o povo tem que estar do meu lado do lado de todos os vereadores vai se gastar um milhão de reais por vaidade para terminar o prédio se a ex-perfeita muito bem não fez que ele ia gastar um dinheirão para terminar e as prioridades do povo são outras se eu me desculpe aqui eu estou defendendo aqui a matéria que vai para você está defendendo matéria eu estou defendendo prioridade eu estou defendendo matéria com prioridade prioridade também tá aqui nós temos a comissão nós temos os vereadores acho que o senhor vai responder para o senhor é só presidente continuo liberado para os senhores vereadores quero começar a minha fala parabenizando e agradecendo o capitão oir com a sua coragem talvez vai ter exonerado e vai ter pedido o pedido meu nas bordas na árvore na subida do hospital e eu retenho esse pedido do pedido do vereador que o morador gerado conhecido como madureiro e foi feito na segunda-feira talvez quando souber o pedido do vereador a gente tenha que mandar nenhum exonerado porque a ordem não pode atender o pedido do vereador o reche parabenizar o vereador Fabiano pela sua edificação do bairro do parque mas a casa não sei se vai adiantar muito não tinha que ser o pedido do vereador da base do governo não só o parque da casa pode pazir porque está todo exercido não tem representante já falei que o prefeito está tentando descer a minha pessoa e está tendo população a pessoa rei o vereador rei parabenizar o vereador do conselho de morais pela sua dedicação sua como assim seu empenho com as mensagens e vai ser apreciada que na fita se vai ser aprovada ou não vai ser rei da fita cada um vai voltar consciente e quando você fala esquecer o lado partidário que o prefeito pensa assim o prefeito está com ódio no coração mágoa de que foi em 15 de que foi em 70 não sei o que não é possível porque ele não vem com vença então quando é fazer diálogo é difícil vereador uma vez vossa excelência também o governo está na guarda está triste o que está acontecendo não é do perfil da vossa excelência veja a vossa excelência triste em que pessoa por isso que o governo vai ser o outro e o que que mudou o governo anterior foi esse nada tem uma coisa aí o esporte saiu só todo médio medicamento seis meses se foi mudou o que nada vai melhor para o governo as prioridades está indo quase um milhão no prédio a gente já tinha mais 700 de novo cada calçada e nós tivemos os bairros contratados de exemplo no operador amarelo não recebeu por quê trabalhou com a prefeita excelência solante ou com o município com o município quem pagava mas ele não foi solante no papo então é nato e vossa excelência não tenho certeza que não pode ser assim mas a cabeça dura agora essa semana que tem muito essa parte esses empresários que tem suas casas que vende a bolsa popular para a caixa de coluna o prefeito não quer assinar o projeto não assina teve um empresário que teve que se humilhar me indicar e implorar o prefeito que ele assinar ou comprar que é um sonho o cidadão que quer sair do hotel para sua casa própria o prefeito não para no hotel não precisa detenha do povo se é normista não quer assinar o projeto cidadão empresário do município muitas casas construída precisa vender tem prazo para a caixa econômica ele não queria assinar parece que depois de um novo cansaço que deu o cidadão ainda vai assinar o projeto parece não é certa para que isso se quis ser prefeito para vir com obra com vingança para que correr as eleições que já se não governasse o município Martinho Alvarado Marcos Alvarado quem que fosse se vem com o jovem com o pensamento em questão do município com o amor com parceria quando a gente parceria nessa câmara é diálogo é a superioridade não está fazendo verdadeiro ditador partido sozinho não o gerador da casa conseguindo ter diálogo do prefeito não o gerador o gerador o gerador de conselho de moragem atendendo pensamento do governo vossa serença o gerador do governo o gerador do governo cadê seis meses de um governo conta qual foi proibido proibido cinco prefeitos para coisas maior que um outro para rodar a cidade o gerador cheirado Fabiano fica aí um tanto da testemunha da segurança da cidade mas a cidade do André está aqui no céu o sinal está na escrita propagando vê se é uma roda de vigor não vê a eliminação pública faz a roda do município assalto quase toda hora tem na cidade cadê as câmara do município do município aí vai gastar um milhão de centros de iniciativas porque uma idade foi eu que tem isso na obra e eu fui inaugurar o prefeito o ex-prefeito não teve essa uma idade foi lá quatro anos mas foi proibido na saúde não faltava remédio não faltava muito pouco médico hoje não acirava porque eu era longe longo como é que estava com o lado o velhador com desespero o senhor de graça ano teve uma decente teve que ligar sobre nada viradão rei se tem que pôr para esses papos que tinha deudo aí tem que para o coronavírus e hoje para o dinheiro doutor sem pressão vai lá então precisa viradão ter que ir lá no hospital não é direto é diferente se você está no hospital viradão o senhor estava lá encasado com o paciente viradão o mais leve precisa ir lá no hospital eu nem queria ir no hospital foi em vossa serença foi porque o senhor conheceu lá na aeronau no alto do braçadão não tinha ninguém tem que procurar ir não precisava nem o preciso então o senhor argeniu no pai de liga no primo do vereador o Fernando está aqui hoje em dia lá no hospital mataram o senhor voltou para ele em Macaé mas foi o prisão errado foi em Macaé voltou para o hospital tem que fazer logo os exames depois voltaram para fazer para ele essa confusão não está aí a inaugura a vida da família que eu estou aqui parabéns mas é que foi essa especialidade ou a educação desse papel de vossa serença de oito aí é muito fácil agora vamos cobrar porque meu colega não faço porque eu tenho manteiga médicos o técnico enfermeiro ainda mais nessa especialidade que vossa serença acabou de ver usado ou do imílio não sei se porque essa especialidade não tem que é que é que é lá em Braçadã está para seis meses do teu crédito doutor se essa bombeira não vai ter o que Deus gosta mas tem carinho mas é mais fácil e até para a faculdade quando de fato aí quando pode levar o médico tem que acompanhar para engraçamento não tem nem transporte uma e vez na semana sexta e na segunda ou na segunda e na sexta se eu confio eu não tenho mais de transporte aí eu vou ficar sofrendo para a saúde para a saúde para a saúde tem para a faculdade tem para a chefe para tudo tem carro para para Deus voltar mas fica aqui minha explanação que é o jornal dos vereadores que na quinta-feira vou antecipar horário de reunião temos aí mais tela importante temos aí votar e alguns projetos de lei vão ter burro então vou marcar para as dez horas na quinta-feira tem que chegar mais cedo porque tem muita matéria para se apreciar no contato no rumo ao abacó a gente vai em excesso então cerra a presença de sessão marcando a próxima quinta-feira até embora e que Deus abençoe para o cerrado de sessão